Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez galera perguntar E dessa vez estamos vindo aqui com o último EP de Classroom, né mano, o último EP que eu vou pôr nessa jornada toda Chegamos ao fim, né cara? Pois é mano, o último EPzinho, vamos lá cara Exato né rapaziada, e rapaziadinha Como já é de prática, pedi pra você deixar aquele likezão bolado aqui embaixo Comentar o que você tá achando da série, o que você achou Mais pra frente a gente vai falar pra você comentar a nota que você deu também, pra você ver a nossa nota também E cara, já posso dar uns palestinos do que tá vindo aí pela frente? Pode Jojo, cara, a galera pediu, ganhou votação e vamos meter um Jojozinho, né cara? Isso foi uma referência a Jojo, cara? É, cara Mas antes da gente ir, e claro, vou lembrar pra você também que além do como o Classroom tava bem antecipado pra quem é membro O Jojo também vai estar, então você se tornando membro Você vai poder já ver o Jojo enquanto a gente tá lançando ainda o Classroom pro canal, né cara? Com certeza, só o pessoal dar uma olhada aí no sistema de membros Porque vale muito a pena, né cara? A gente tem aí pros membros mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal também de forma antecipada Então vale a pena demais, recomendo vocês darem uma olhada E pra quem é membro, agradecer como sempre, muito obrigado pela força Agradecer em especial aí ao Gabriel Muito obrigado Cara, vamos fechar a Classroom Vamos fechar a Classroom, cara Então faz o seguinte, cara Manda chinesinha e let it go Vamos lá 1, 2, 3, 5, 6, 7 Graduação Graduação Nossa, cara Que graduação A gente nem teve, mano Mas é que dessa mó calminha, né? Ah Caramba, que papel grande, mano É Nossa, foi uma folha de sulfite, cara Não, não, calma Desculpa, cara É, verdade Foi, mano Você ganhou um tubinho também, não ganhou? Ou não? Não Aquilo foi só pra comemorar uma foto Nós nem levou aquilo pra casa, pô É verdade Tubinho tinha que passar pro próprio coleguinha Lembra, é verdade Tinha? Cabra se chkin Chirou? Coisas Vai ser não Vai ser não Vai ser não É verdade milligrams sebagai tapezer выпол so Boa, é verdade Faça Terceira Chirou? Uma coisa que dá pra falar que os caras mandou bem É que quem foi bem trabalhado Você se apega, mano Karma, Nagisa, Terasaka Koro Sensei Olha os abutres, mano Olha a cambada de abutres Você tá vendo isso, cara? Nossa, não gira, né? Então Olha os seus abutres Tá vendo? Tá vendo? Ó Chegou os protect The protect aí, mano Os maluqueira que fazia esculacho antes Agora tá querendo fazer a boa Então Esse que fica Que fica Dando em cima das meninas Ah Olha o Zé Ele fez uma barreira, cara Pros moleque Que isso, mano Pois é Tá com o maior olheirão, né? Tá com o maior olheirão, né? Eu não consigo ver a cara dele E não achar que tem cara de maluco, cara Eu sou exigente de maluco Cara, mas parece que Eles escolheram esse anime Pra gente Pra combar bem Pro canal Qual que foi outra coisa? Seus abutres Ele falando a vida Da dessas O Koro Sensei Parece que a galera Viu o nosso canal E falou Pô, esse anime Eles tem a fala Do duo lá, né, mano? É Mano, eu ainda tô Com a experiência De Koro tá vivo, cara Sei lá Um sentimento de Koro tá vivo Não sei se vão matar o Koro assim, mano Eu acho que não, né? Que ele tá vivo Ou que ele tá morto, você acha? Ele foi mesmo, velho Será? É É porque se fosse só o laser Dá pra ser aquela escapona Mas põe a facada, né, velho? Foi, então Eita Caramba Caramba Nossa O diretor caiu fora, mano Ó, foi os dois Foi As dez Da briga dele, né? Vai Vai O cara O cara Preparado, mano No local de trabalho Ah, já tinha um visual ali A bebida Não, ele vai comemorar Que ele tá, tipo Sendo demitido, tá ligado? Perderam o poder de ser diretor Então, velho Você é louco Ó, pagaram Ganharam, mano Conquisa o que interessa Ah, eles pegaram uma merrequinha Foi Oh, não Vixe, aí, mundo Nossa Nossa, que sad vibes, mano Esse final, hein? Pois é, velho Mas você sabe o que Que não é sad vibes, mano? Ah, eu sei muito O que você tá falando, velho Sistema de membros do canal Porque acaba E já tem mais coisa lá Já tem mais, mano Acabou que a gente já tá entrando Jojo, cara E pau na maca, né, mano Mais de quantas vezes já pronto Todo um catálogo enorme Que você pode conferir Diretamente aqui embaixo Na descrição Ou no que, cara Não seja mesmo Que tem um vídeo Que explica tudo bonitinho, né, cara? Com certeza A música é um trago, velho A música é um trago, velho Tá diferente o corte quebrou dele, né? Aham Nossa, sete anos Eles estão juntos Toma tempão, gente, viu, né? Pô, legal Mostrar o futuro Dois, pessoal Olha só A coisa virou atriz, né? Eu acho Ao que gera atriz, né? Aham Aí, ó Galera, uma coisa se reunindo Ó, todo mundo Deu uma crescidinha, né? Então Tá Hidro, ó, fuga Você que manja de fuga, mano É fácil? Depende do lugar Mas como assim Manja de fuga, né? Não, é Você adora falar Que você mete as fugas Entendi É, pô Tu adora se gabar Nossa, eu fiz uma fuga Lá de moto Muito boa O cara nem me viu, mano É, no jogo eu sou bom, né, mano? Na vida é outra coisa, né? É Olha, eles vão informar, mano O bagulho é que dá, né? Nossa, eles compraram a montanha Caramba, mano Ah, eles estão limpando Tipo agora Começaram a recomprar Ó Ah, mano, foi mesmo, cara Fica até sete vibes, mano Nossa, mano Nossa, esse espírito assim Me deixa sete vibes, cara Porque eles nunca se foram Eles são sempre aqui Pô, eles ainda não arrumaram emprego Sete anos depois que se formou É outro mundo, né, cara O BR mal termina a escola Ele já tem que estar trabalhando Até se ele vai fazer faculdade De tudo Quer dizer, né A menina virou a atriz, né? Olha É, tem gente que tá trampando Não, mas isso aí não é trampo, pô Atriz não é trampo Não, atriz sim, pô Tô falando A menininha ali que tava ajudando A menina ali que foi Paraíso 2 Oh Oh, o bravo aí do mesmo Um ass O ass O bicho tá voando Surgindo escorregadinho, olha Olha o terassar Vamos ver Quem é aquele? Sei lá Oh O maluco assumiu Ah, assumiu, né Que zica, velho Esse aí é muito zica Cadê o do lamin? É Ah, quem já tinha emprego na família Era mais fácil, né? Então Virou uma idol Não teve a revolta das máquinas Tá vendo? Ah Ó, você viu onde ela tava lá no Londres? Tava Tu viu ali? Viu, pô Viu, pô? Viu 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 Pasca Viu 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 não mostrou a história de todo mundo, né? Tipo, por exemplo, os snipers ali, se vão trampar com o quê? É, então... Esses dois aí... Fala aí, muito personagem, né, cara? Mostrou alguns, tipo assim, que já tinha é, tipo, business family, né? Tipo, negócio de família, né? Ah. Aí, tipo, o Itono, da moto, do lá, enfim... Aí o Terasaka, tipo, não entendi muito bem o que ele é, tá ligado, né? Ele virou assistente pessoal, mano. Mas, mano, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu prefiro que os caras tivessem uma vida de luxo, mano. Os caras, tipo, se pegaram uma merreca pra poder bancar os estudos. Tá. Que se pior que vai ter gente, mano, que não vai ter um emprego tão zica, tá ligado? Não vai ganhar tanto dinheiro, que nem a outra liga estranha. Olha, mostrou a menina. Tá faltando mostrar uma guiça, né? É. Oi, saudade de ver a risadinha dele, velho. Aí, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. A gente vai parar na sala de imaginação, cara. Pois é. Eita, nós. A gente vai parar na sala de imaginação, cara. Vai, vai ter que começar a mandar palmada, tá ligado? Várias palmadas, né, de galera aí, pra ficar... Vai. Eita, gente. Cara, ele vai mandar a tática lá É uma palavra mágica É uma cara Pô, mandou igualzinho ele Só que ele não tem uma parada de Mach 20 Deixa ele puxar uma pistola aí Então Aí, que zica, hein? Józinho, foi da hora, da hora Bom, enfim Gastei Bom, bom, Clastion, mano Gastei, véi Foi bom, hein, mano? É A única parada que deu pra notar é que a galera Não acompanhou muito Mas pra gente vendo foi bem legal, né, cara? É, né, mano? Infelizmente, né, velho? O canal não foi tão bem no canal, né, mano? Então Foi triste isso, velho? A gente fica bem chateado Quando o anime a gente não vai tão bem, né, mano? Porque que não... A gente sabe, tipo, é o que a gente fala na começo da temporada A gente escolhe o anime porque a galera tá gostando, né? É Então, tipo... Mas, cara, vamos pro que importa, né, no final das contas, mano? Que nota que você dá para Claston, cara? Temporada final aí, mano Bom, eu vou... Inteira, né? Faz quebradinha É Ou dá só inteira também Não, eu vou dar inteira a nota É, eu vou manter o 8 Tá? Achei que foi bem bom Gostei É... Animação Manteve o nível, né? Não é nada anormal Mas é uma animação legal Tudo, pá Foi mostrado bastante coisa nessa season Teve evolução, passado Tudo que a gente tinha dúvida Foi mostrado Teve um futuro da galera Que também foi muito bom isso daqui Acho que a única coisa é aquilo 25 EP foi um pouco... Muito Eles poderiam ter condensado em menos também Mas de resto, mano É, tem bastante episódios que são só para encher Tipo assim Tudo bem que, assim É... Tem algumas coisas que dão... Tipo assim, mostram, por exemplo Tem o episódio da escola Tá ligado? Que aí você mostra Você começa a ver que a Nagu Você tá se importando por ensinar Isso é bacana Só que, mano, é um episódio inteiro Que poderia pegar desse framezinho Colocado em outro episódio Ali, estando um colega de escola dela Tá ligado? Da mesma sala que ela É... Você ligou? Não precisava fazer todo um episódio Que... E não é um episódio só Se não me engano Esse episódio da casa lá Que eles cuidam da casa É mais de um até Que eles matam o véio lá É, mata não Quase É uns dois EP mesmo Então... Também tiveram alguns EPs, né? Tipo... Ele lá Teve um jogo Que a gente não pegou Que teve na escola Pra enfrentar outra sala Um jogo lá de madeira Que um tinha que ir Tem uns EPs que assim Que se não tivesse Não faria diferença, sacas? É que eu acho que é muito daquilo É pra tentar te fazer A pegar mais os personagens Muito no estilo Do Monster Que inclusive é um anime Exclusive dos membros E tem muito disso, cara Tem muito EP com um personagem Que nunca apareceu De novo no Monster Que faz você se apegar Ao tema Que é o protagonista O Dr. Tema Sim, né? Aqui é... Então... Aqui é muito da mesma coisa Eles fazem isso Com as coisas Que se não tivesse Você não notaria Mas que também Te apega com o personagem Só que Como a gama É muito grande De alunos Acaba sendo que Você não se apega Do mesmo jeito, né? Se fosse focado em menos Você se apegaria mais ainda Sim Então eu concordo Concordo bastante Onde é que você deu mesmo? Oito Oito Mas gostei muito, viu, gente? Não tenho do que reclamar A história é muito boa O couro Adorei Eu acho oito Mano, injustíssimo Também vou manter Vou dar Vou manter a nota A mesma nota que você A nota oito Achei, mano, muito bacana Curti bastante Vou falar pra você também Me diverti bastante A risada do couro-sensei É muito boa O couro Pra mim é o protagonista Principal da série Tanto que Quando você vai ver Esse episódio final aqui Que você sabe que Ele já não vai mais aparecer, né? Ou você fica nesse sentimento De que talvez ele apareça Ou você só tá nesse sentimento Que você quer ver O final dos alunos, tá ligado? Porque Tudo bem Eu gosto muito do Nagisa Mas o Nagisa Não me emprende Como o couro me emprende, tá ligado? Não tem como, tá ligado? Não Mas é isso, né, galera? Comenta aqui embaixo A sua nota O que você achou Você tá assistindo Pro próximo anime da temporada Que nós vamos trazer aí E é isso, né, cara? Quer que você tá me lembrando coisa? Não Então é isso, rapaz Muito obrigado E valeu Falou E valeu